Olha só, gente, Carnaval 2020. Vamos fazer o seguinte? Vamos dar aquela relaxada, chega de notícia ruim, né? E vamos fazer assim, você acompanha comigo, quero chamar o Léo direto de lá, do Rio de Janeiro, porque ele vai trazer o resumo do desfile, porque daí você vai ver como tá difícil de decidir quem é que vai ganhar esse Carnaval. É a apuração amanhã. E a apuração sempre é daquele jeito. O Léo vai acompanhar tudo e traz pra gente agora. Léo, conta pra mim, Léo. Como é que é que vai ser isso daí? Olha, Paulo, como eu disse na primeira entrada, nesse ano vai ser bem difícil escolher a grande campeã do Carnaval Carioca, porque as escolas foram belíssimas, todas desfilaram com muita garra, todas desfilaram com muita vontade, com muita presença de Carnaval. Acho que tava faltando um pouco isso no Carnaval do Rio, a coisa tava ficando meio mecânica. E nesse ano de 2020, eu pude perceber que a comunidade resgatou a sua força, a sua identidade, isso pra todas as escolas, viu, Paulo? Porque a situação dos desfiles tava ficando muito mecanizada, tava ficando muito fria. E essa relação do desfile, do enredo com a comunidade, eu acho que tava se perdendo um pouco. Mas nesse ano, a gente viu componentes cantando, a gente viu componentes se entregando mesmo pros enredos, se entregando mesmo pros desfiles, fazendo as coreografias. Tava um espetáculo belíssimo. Eu acho que o Carnaval de 2020, ele anula um pouco alguns carnavais anteriores que a gente viveu. Bom, vamos falar agora sobre as escolas, né? Na hora que todo mundo quer saber, o que aconteceu com cada escola nos desfiles de ontem. A São Clemente foi a primeira escola a desfilar na noite de ontem, com um enredo falando sobre o Conto do Vigário. Uma reunião de vários tipos de trambiques brasileiros, incluindo até críticas aos políticos. Aliás, o humorista Marcelo Adnet veio desfilando em um carro alegórico como político e, sem citar nomes, fez referências ao presidente da República, Jair Bolsonaro. Contando uma versão fictícia sobre a criação de Brasília, a capital do Brasil, a Unidos de Vila Isabel levantou o Setor 1 com gritos de É campeã! A escola da Zona Norte do Rio usou como inspiração à cultura indígena para desenvolver o enredo. A Azul e Branco cruzou a Sapucaí muito luxuosa e bastante segura do campeonato. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Sou eu, e de um filho da mata, dono do olho da prata, que a terra mãe produziu, sou eu. O rosto é tinto exposto, é perto do espelho. Celebrando os 150 anos de Benjamin de Oliveira, o primeiro palhaço negro do Brasil, a Acadêmicos do Salgueiro impactou com um circo de luxo em plena passarela do samba. Carros alegóricos impecáveis, esculturas com movimentos precisos e bem detalhistas, além das fantasias das alas que estavam esplêndidas. A Rainha das Rainhas, Viviane Araújo, foi destaque interpretando uma rainha das ciganas. Depois de alguns carnavais afastados da Unidos da Tijuca, o carnavalesco Paulo Barros voltou para a gremiação, que falou sobre arquitetura e urbanismo. Apesar da grande expectativa, que já é comum nos desfiles do Paulo, a Unidos da Tijuca não trouxe para Sapucaí nenhuma grande novidade. Os comentários da escola ficaram por conta de um tombo que a estreante Rainha de Bateria Lecha levou durante o desfile. A cantora não se machucou e disse que a pista estava muito escorregadia por causa da chuva. Aos 90 anos de idade e ainda com muita disposição, Elza Soares foi enredo da mocidade independente de Padre Miguel. A escola da Zona Oeste Carioca contou a história de vida da cantora em uma justa e merecida homenagem. Destaque para os hologramas da comissão de frente que trouxeram para o sambódromo uma Elza virtual. A homenageada desfilou no último carro, acompanhada por sua equipe de trabalho e alguns amigos. A última escola da noite foi a Beija-Flor de Nilópolis com o enredo Se Essa Rua Fosse Minha. Depois de amargar o 11º lugar no Carnaval do ano passado, a escola da Baixada Fluminense se recuperou e desfilou com toda a garra. Não houve nenhum momento ruim na sua passagem pelo sambódromo e a gente pode destacar a comissão de frente com automóveis de verdade que se transformavam na avenida em uma coreografia invejável e diferente de tudo o que já se viu na Sapucaí. E foi nesse clima aí, Paulo, de muita alegria e muita empolgação que a Beija-Flor de Nilópolis encerrou a última noite de desfiles do Grupo Especial. Amanhã, quarta-feira, vai ter a apuração direto lá da Praça da Apoteose, no Rio de Janeiro. A gente vai acompanhar a apuração também para saber qual foi a grande campeã. Mas eu acho que independente do resultado, que vai ser bem difícil de ser escolhida, né, essa escola campeã, mas independente do resultado, todas as agremiações vieram belíssimas, vieram com garra, vieram com força de vontade, brincando o Carnaval, que é mais importante, sem aquela coisa muito técnica, muito mecanizada. Os folhões, os componentes estavam mais à vontade nas suas fantasias, enfim, nos desfiles. Foi bonito de se ver, esse ano deu gosto. Eu acho que 2020 foi um grande divisor de águas para todas as escolas, não levando em conta a questão de verba, a questão de dinheiro, porque com sacrifício, com união, com suor, com grandes parceiros, as agremiações conseguiram mostrar que o desfile vai além de dinheiro, vai além de verba. A verba é importante, o dinheiro é importante, mas a situação está muito além disso. Então, foi muito bonito de ver as escolas desse ano, né, foi muito gostoso, muito prazeroso. Nesse dia da apuração, amanhã, Paulo, das três escolas que desfilaram pelo grupo especial, duas vão ser rebaixadas para o grupo Série A, né, e uma do grupo Série A vai subir para o grupo especial. Você arrisca algum palpite daí, Paulo? Escapa o palpite daqui, eu gostei muito desse desfile aí, Léo, que é o desfile da Vila Isabel, realmente eu tenho que dar o braço, torcer depois assistindo aqui de novo, um dos desfiles mais bonitos, mas a Viradouro foi sensacional, a Beija-Flor veio com uma força absurda, e eu lembrando do último campeonato da Beija-Flor, disse que a Beija-Flor tinha sido campeã o ano passado, o ano passado ficou em 11º, né. Mas, Léo Martinez, mais uma vez, muito obrigado, bombando com os seus boletins na nossa programação, para quem está assistindo através do nosso aplicativo, fica a dica, durante o nosso streaming lá, que é 24 horas, você pode ver os boletins do Carnaval que foram produzidos pelo Léo Martinez, e olha, tem coisa muito legal, tem vídeo ali que já deu quase 20 mil, mais de 20 mil visualizações, o que é simplesmente sensacional, as pessoas querendo saber a respeito do Carnaval, e veio pelas mãos do Léo Martinez. Obrigado mais uma vez, Léo, por estar trazendo para a gente.